Esses são os meninos que as meninas gostam, caralho! Então eu falo, alô Branquim, alô Faustão, alô FB Tudo aconteceu, tinha um AK, um G3 meiota É boca da chatuba, foi na hora da troca O bonde tava pesado, eu vou falar de novo O G3 do Faustão, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando Tá pegando fogo, tá pegando Foi assim, Biano, foi assim na chatuba Tudo aconteceu, tinha um AK, um G3 meiota Tava o ratinho, isso na hora da troca Faustão que me falou, não vou com todos em mão Não vou com o Mano Claudinho, o Renan e o Macarrão Sabe o que que aconteceu? Eu vou falar de novo O G3 do Faustão, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Mas olha só, olha só Panis, o cantor, tinha 12, 3, 5, 7 Não esqueço que o Branquinho, tava portando o AR Olha só, tá vendo isso? Eu tô louco, muito crazy É meu parceiro 5, 7, portando a mira lazy Por isso que eu te falo, vou repetir de novo O AR do Branquinho, tá pegando fogo Tá pegando fogo, caralho, tá pegando Eu vou te dizer, vou falar de novo O AK do Fabiano, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando Olha só, canto o AK, canto a pistola Canto o AK, canto o GG Sabe o que que é? Hoje é aniversário do FB Canta a pistola, canto o AK Canto o Meiota, canto o GG Olha só, papo é reto E o papo é de bandido A pedido dos irmão É o Ticão, mas parar de dar tiro Só vou pedir, uma vez só Eu vou dizer como é que é Levanta a FAP, levanta o RUG Levanta o Meiota, se tiver no tripé Eu vou te dar o papo reto Hoje eu boto pra fuder Na hora, é me sentir cão Hoje é festa do FB Tá tranquilo, eu tô aqui Eu tô louco, muito crazy E os irmão tão lá de cima Só apontando a Miralaze Sabe por quê? O FB é forte E o FB me desacreditou Que a Miralaze Entrou, entrou O nosso bonde é chapa quente O couro vai comer Fala aí, mano Pra que é festa? Calma aí, calma aí